O monstro crescendo dentro de mim Vai incomodar, cê não vai cantar Pode parecer um pouco ruim Mas se piorar eu vou melhorar Meu flow não trava Só a perna dela aquecendo minha orelha Casa na praia, ufa amanhã, parte o venezá Minha tropa casca, casa na praia mais cara Carro de drift, escurco Minha visão tá meio curva Beat não suga, meu plug plug, a mão amarela Não enrola, minha faz ousada Ela dizia que tava com faga Quer fuder com a minha tropa Sem passagem pra Europa Você vai ficar fodida Vai remolar com a minha tropa Conta da Glock, cê rebola Cê rebola, cê rebola Tapa na raba, ela nem reclama de agressão Tapa na cara, ela chupa meu dedo Sorriso em safada, ela diz que é bom Champanhe do Perrillon, ó quem rarim na bronca Ela joga a raba e ainda tamo só começando Hey, B, cê gostou do swag Hey, B, passa tudo em dep Hey, B, alguém cegar no prédio Hey, B, hey, gay Hey, B, cê gostou do swag Hey, B, ah, entendeu? Hey, B, vem cegar no prédio Hey, B, ah, B Eu com cara de irmão no jornal Eu fluo linguagem nacional Cês cara de cu no meu show Me entendi o que é sensacional Hey, trinta hate na equina sacada Trinta beat pra fazer my team Oitenta por hora na curva fechada As penas da bíceps abre B, L, F, uh, 7, 7, mais secana, uai Cash, 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 uh, ouro pra minha panca, uai Show, vai de Mac, dezoito ano Já tenho fama, uh, esquece, 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 uh, ah Esquece, 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 uai Ação não foi que nós brota, uai, bro Lota minha casa de pro Beat não me amarrota Muda tua rota pro show Curti meu som de marola Bebe da cara em uma escova Faz selfie comigo pra ficar famosa E posta no Instagram flow